Olha mais um acidente aqui no Trevo, até então aqui da Imatera, olha aqui ó, esse caminhoneta aqui, a situação da caminhoneta, onde a motocicleta acabou colidindo, o senhor vai arranjar a motocicleta, olha pra você ver a situação da motocicleta, obrigado comunitário do local, dando atendimento aqui a mais este acidente, a cinemática é bastante forte, mas as informações que a vítima está bem, olha aqui a motocicleta totalmente desculpa, totalmente desculpa aqui no local, estamos acompanhando com os trabalhos, por parte até então da Polícia Militar, que até então está auxiliando aqui, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, motocicleta até então perca total, olha aqui a situação dessa motocicleta, que até então era conduzida, um elemento aqui de jandai, a caminhoneta é aquela ranger ali, aquela ranger que vocês estão observando, olha aqui a situação, a motocicleta twister, obrigado comunitário do local, dando atendimento a mais este acidente, na tarde desta terça-feira, aqui na cidade de jandai, mais um acidente, né, no treino da matéria, o cidadão estava com a motocicleta na pista de rolamento, a motocicleta teria cruzado e a colisão aconteceu, ali naquela ambulância se encontra a vítima, se encontra a vítima aí deste acidente, as informações da própria Brigada Comunitária, que a vítima está sendo socorrida neste momento aqui, estarem os socorristas dentro da ambulância, dando atendimento aqui a este elemento que até então está aí dentro da motocicleta, dentro da ambulância, né, o pessoal da polícia militar dentro também, o elemento já sendo até então atendido, a condutora do veículo também está ali, então olha lá o elemento dentro da ambulância, o pessoal da polícia militar lá conversando com o cidadão, para saber aí o sentido de fato teria convencido, tá, só ligar para o contato, atendendo aí mais esta ocorrência aqui na cidade de jandai.